Salve, salve galera, eu sou o Tom, estamos aqui na Queda Livre, vamos jogar o Renato agora da aeronave. E aí garoto, tá amarradão aí? Preparado pra se divertir? É isso aí, o Renato veio diretamente lá da Zona Leste, Penha, né? É isso aí, vamos fazer o nosso treinamento aqui no carrinho? Vamos lá então. Aí é só segurar até o momento de abertura. Aí pode mandar um joia, mandar um beijo, tá tudo na sua, legal? Bora lá? Isso aí. Vamos subir? Vamos ver, galera. Vamos subir? Vamos subir? Não, 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 não. Vamos dar uma vez, vamos dar uma vez, vamos dar uma vez. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. O que é isso? 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 O que é isso?